Como você monitora e protege suas instalações e painéis elétricos? Um sistema inteligente e preditivo pode realmente proteger sua equipe e seu patrimônio de graves acidentes. O sistema Zygo oferece soluções inovadoras que são referência no mercado mundial de termografia online e detecção de arco em sistemas elétricos em geral. O Zygo Arco é um sistema de detecção e proteção contra arco voltaico e o Zygo Temperatura é um sistema de termografia online sem contato para aplicações em instalações de baixa e média tensão. Através de sensores inteligentes conectados em rede, o Zygo Arco detecta o arco em sua fase inicial através da radiação ultravioleta. É o mais rápido do mercado e atua em 300 microsegundos permitindo o desligamento de sistemas elétricos e assim protegendo as instalações. Estamos bem à frente da concorrência. Além de ser o mais rápido do mercado mundial, o sistema dispensa a leitura de corrente e não atua com a luz ambiente, evitando o falso trip. Diminui a energia incidente que preserva as instalações e ainda é um sistema de baixo custo e de fácil instalação. O Zygo Temperatura monitora conexões críticas e temperaturas de operações de instalações elétricas de baixa e média tensão. É uma termografia online, pois os sensores medem a temperatura de modo contínuo e os dados podem ser supervisionados à distância. Substitua a termografia convencional ultrapassada por um sistema preditivo inteligente que elimina o alto risco na abertura dos painéis elétricos energizados. São dois tipos de sensores que devem ser escolhidos conforme sua aplicação. Os sensores são ligados por cabo único. Nos dois casos, é possível acompanhar tudo graficamente na tela do relé ou em um sistema supervisório. O Zygo é um produto da Varix, empresa que criou este mercado e difunde a concepção de equipamentos de monitoramento e segurança para aplicações em sistemas elétricos em todo o mundo. A Varix é uma empresa que existe há quase 50 anos, focando em alta tecnologia, qualidade e excelente pós-venda. Detentora de várias patentes tecnológicas, a Varix preza pela cultura de inovação e a introdução de conceitos inteligentes e funcionais no mundo todo. Varix. Tecnologia e inovação desde 1976. Varix. Tô. 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 Tô